Olá, Vasco. Olá, Filomena. Olá. Olá. Vasco, pela primeira vez no Festival da Canção, qual é a sensação? O avião. Primeira vez no Festival da Canção, qual é a sensação? Qual é a sensação? Primeira vez juntos. Juntos. É a minha estreia. Filomena já tem 37 anos de experiência, enquanto apresentadora. É a minha primeira vez. Estou muito feliz por várias razões. Enumero rapidamente. Sou grande fã do festival. Conheço várias canções que fazem parte da minha vida e vou trabalhar com esta jovem na grande final, o que me deixa muito, muito empolgado. O que me deixa empolgado é ele chamar-me jovem. É uma jovem que eu, está calado. O jovem, sim. Vamos me chamar-se menina, então. Não, menina não. E aí eu vou com a menina Vera. Vamos dizer-se assim. Estou muito contente. Acho que não queria... Podia estar melhor acompanhada que o Vasco. Acho que é a primeira vez que vamos fazer alguma coisa juntos. Tudo pode acontecer. E acho que o Festival da Canção, sabe o que é engraçado? É que o ano passado, hoje estou aí dizendo... Ah, porque eu não é experta? O ano passado eu era anécata porque eu fui ao ver dos dois. O Festival da Eurovisão e a Perfeitação Max Band. Teste um ano muito intenso, em termos de música. E o objetivo é amente falando, foi muito intenso. Temos grandes compositores, grandes produtores, grandes cantores. Acho mesmo que pode ser uma edição muito surpreendente, nas duas semifinais e na final. E eu e o Vasco vamos preparar coisas e agidas para que vocês fiquem connosco na final. E na verdade, o que é bom neste momento da canção é que ao votar, não estamos só a votar para aquele não sei quantos que dance a ganhar o concurso. Se não, estamos a votar para escolher um representante que vai respeitar o nosso país para o mundo. Pá, isso é muito fixe. Tanto, comecem agora a ouvir as canções e nós estamos à próxima espera. É muito má! Pegando as palavras do Presidente da Administração da RTP, há que ganhar outra vez o Festival da Eurovisão. Há que ganhar outra vez. Qual é a vossa... Até porque quando se consegue uma coisa pela vez e se gosta, o computador na vida, não é? Há muita coisa na vida. E, portanto, era bom ganharmos outra vez. Quanto mais rapidamente for, tendo em conta a vitória do Salvador, melhor. Portanto, quem sabe, este ano, já ouvimos canções muito engraçadas, pode muito bem uma delas ser a candidatura e a professora, a Eurovisivelmente falando. O Festival está a ouvir Ladies and gentlemen. Vasco! Palme e Reem! Não é Palme e Reem! Palme e Reem! Palme e Reem! Não, acho que sim. Temos músicas para isso. Temos músicas para isso. Agora, portanto, queremos uma grande canção a ganhar. E queremos depois ir a Tel Aviv? É Tel Aviv, o senhor? É Tel Aviv. É, acho que é lá, acho que é lá. É, é. I'm not your boy! E queremos trazer de volta. I'm not your toy! I'm not your toy, toy! I'm not your toy, toy! I'm not your toy! Olha ela cantar, I'm not your toy! Era muito inconsciente. Era, era. Isso aqui é muito bem. Então, até portimão. Até portimão. Encontramos-nos lá. Obrigado. Dia 2, final. Bora lá. Meios finais, 18 e uma semana depois. Não vou ser mais importante. A canção de 2019 começa agora. Bora lá.